Eu acho que o propósito é uma coisa maior, mais ampla, de longo prazo, que a gente fica assim preocupado em querer encontrar a nossa razão de ir trabalhar. Qual é o motivo de eu acordar todo dia cedo pra ir nesse negócio aqui que eu gasto metade da minha vida, que eu chamo trabalho, ou chamo de ofício, ou chamo de tortura? E aí a minha dica pra quem tá querendo encontrar um sentido, um significado nisso que faz no horário comercial não fica tentando achar um tesouro escondido, um baú secreto, onde vai ter um mapa que tá escrito tudo o que vai acontecer com a sua carreira. Isso não vai acontecer, isso não existe. Começa pela intenção certa. Começa fazendo as coisas com a intenção de servir, de amar, de fazer bem. Começa colocando em prática aquilo que você acha que você sabe fazer bem feito. Começa se dedicando mais naquilo que você recebe de feedback, que você tem mais facilidade do que a média pra fazer. Começa sim, que eu acho que esse tem um bom caminho pra começar também a encontrar o seu propósito.